E, bora Deixa eu botar o chatzinho aqui em cima, peraí Não, eu achei que o som tá bom, ah, beleza amor, obrigado Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho mais, assim eu consigo ver o que vocês falam E é isso aí, bora Ah tá, ele é uma reimaginação do mundo, do mundo em poder de não estar Ele admite que é baseado, eu já juro Tá carregado The Book of the Dead, it served as a gateway to the afterlife To the world of the dead, where evil inhabited It was written a long time ago, when the seas were dyed with blood In the year 1300, the book disappeared But an ordinary man, unlucky and clumsy, was about to find him Evil is back I think the sound of the game is a little bit alto The Book of the Dead E, ee E, ee E, ee E, ee E, ee Agora temos um Ash, um Ash carequinha, ah, teve um buraco. Eu concordo, meu amor. Nature? Tá bom. Esse lugar se enche como cães de cães. Ah, isso vai ser um maldito. Ela tá certo. Relaxa, honey, é só o weekend. Aquele carinha do silverberg no caso. Vamos lá. Eu só espero que o brilho possa manter o tempo do carro. Não aguenta assim, pô. Mais ou menos. Nossa, calor, velho. Meu Deus. Você tem que ser brincadeira. Você tem que ser brincadeira. Isso realmente é um pouco diferente do que as fotos. Mas o que você espera? Eu só peguei 10 dólares para o cabine. Isso não é um buraco, mano. Podemos até gravar um filme de horror aqui. Relaxa, galera. Não é tão ruim. Talvez o cabine está organizado dentro. Espere aqui. Eu vou procurar a chave para nos deixar. Vamos lá. Porra, uns dialogozinhos, né? Nossa, o peitoral desse cara é bom. Ah, tem parança! Tá, cadê a chave desse daqui? Bacana, já me perdi! Jogo bom é assim, que eu mal começo e já tomei no cu Filho do mapa! Deve estar aqui, né? Cadê essa medita de chave? Aqui... Achei a chave! Achei a chavinha! Pensa rápido! Tá bom E agora que começa, hein? Achei Oh, não Achei Não é tão ruim Achei 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 Tá bom É aqui que fica o capeta, ó Guardadinho Achei 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 Bom, acho que no dialogo tem as informações que eu preciso fazer, né? Tem que prestar mais atenção nisso Tem que ir no carro, né? Tem que ir no carro Tchau 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 Tá Já preciso saber que eu vou deixar esse... Né? Esse... Olha, quanto é que 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 eu faça o Google Tá Ah, aqui Bom Vamos lá pegar o martelo O martelo está aqui Eita Tem mais um balão aqui, olha Tem mais um balão aqui Meu Deus do céu Boa, peguei uma chave Deixa para onde eu vou agora Não Não, não dormo Não, não dormo Não 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 O que eu faço aqui com essa porra? Será que tem que me agachar para poder abrir? Ah, nossa, tá Não 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 Mas não Agora que eu tenho bus Né? Hum, não, tem nada mesmo Ahn Ah, essa daqui você não acende não, filha da puta Vareira Eu vou ter que te matar daqui a pouco Que mais, que mais, que mais, deixa eu pensar Tá Acho que aqui no porão mesmo Não tinha que saber o código dessa porra Peraí Tô te dando luz Ahn Hum Hum Filha da puta 4 3 4 3 3 8 7 4 3 8 7 4 3 8 7 Ahn O coisinho com menos coisinho O coisinho com menos coisinho Tá Toilete evil getaway Tá É, eu vou fazer justamente o contrário Tá bom? Caralho, esqueci o símbolo Tá É o Você É 8 Não Isso é qual? Caralho de 8 Mas eu acho que isso não é 8 Um xzinho é 4 Tá 4 mais 4 mais 3 é 7 1 do meio é 7 Aí é 3 menos triângulo 3 menos triângulo 3 4 5 Dá menos 5 Então Ahn Ahn Aí aqui é o bonito aqui Que número que é? 7 5 5 5 7 7 Menos 7 menos 3 7 menos 3 7 menos 3 Com O bruxa de Blair ali O bruxa de Blair só pode ser você O bruxa de Blair que é 4 Mais 4 Aqui é oito, tem o 5, 7, 8, é isso, deixa eu ver de novo, tem algum tracinho no meio Aqui é três, três menos de draguninho, que é oito, é isso lá, é 5, 7, 8, tá, 5, 7, 8 E aí Esquisito Claro, minha preocupação é procurar justamente a página, né, isso aí É só o sentido, eu vejo um livro com uma careta feia Eu acredito que é uma pele humana O texto usado em seus livros é composto de uma mistura de sangue e ashes Contém várias páginas com rituales de magia Eu tento traduzir, mas a língua que usou é muito antiga Eu consegui traduzir uma pequena palavra, mas não sei o que significa O que é isso? O que é isso? Isso é estranho, por que você deixou o livro aqui? Vamos lá Vamos lá, uma merda aconteceu, né Que susto, gordinho Isso é estranho, cara O que é isso? 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 O inimai começou a seguir o canal. Vou pegar ela aqui no mato e... Corra aqui, que nem mamo. E nosso finalmente personagem atlético que não gasta estamina em 5 corridas. Ai, filha da puta! Desgraçado! Porra! Zealots, não. Sua voz tá baixa pra porra. Minha voz tá baixa? Ih, caralho, peraí. Rapidinho, rapidinho. Eu sei o que que eu mexi aqui, peraí. Deixa eu enfiar esse negócio aqui na boca. Já foi, já foi. Vamos lá resgatar essa filha da mãe. 60% do jogo. 30% música de fundo. Ah, tá. Então... E agora? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, cacete. Onde é que ela está? Ah, caralho, os dois lados estão errados. Eu não estava prestando atenção. Pera aí Ouviram a voz e sentimos que fica muito melhor Tá, e agora? Como é que ela tá? Tá melhor? Tá pior? Melhorou bem? Ah, beleza, valeu, valeu, valeu Agora essa mina, ela deve tá onde? Pra cá eu vim, eu lembro que tava tudo fechado Agora vamos vir pra cá Cadê essa filha da... Porra Santo Cristo Ixi Honey, are you okay? I am fine, Misty attacked me There's something wrong with her Misty, are you okay, love? I'm fine And I'll be even better I'm fine I'm fine I don't know I'm fine I'm fine I'm fine Que coisa feia, meu deus do céu I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine Mano Nossa! Não, não, só estava indisposta. Eu não sei, cara. Isso não foi ela. Há algo realmente ruim para ela. Isso que agora a pouco eu ia comentar. Ah, não parece tão trash assim. Ai, mano. Feio demais, cara. Ah, caro, você pode me levar para o chão? Eu perdi a minha perna. Claro, meu amor. Nós estaremos bem. Você está naquele baixa, Brad. Não deixamos para mim, cara. Tá. O que eu tenho que fazer? Eu não presto atenção no diálogo e eu fico perdido. Ah, tem que levar ela, tá. Vem. Ah, um balão. Peraí, amor. Pronto. Agora eu vou te levar para a cama. Peraí. Não, isso aqui não é a nossa cama. Calma, calma, calma. Não, não. Ok, no banheiro antes? Não? Tá bom. Tem certeza, né? Que eu não vou te pegar de novo. Daqui a pouco eu vou matar um monte de monstros aí. Pronto. Calma, querido. Nós estamos seguros aqui. Caso você fique possuída, aí eu já ganho tempo. Eita, caralho! Olha lá! Scott, vá fora e veja se você puder encontrar armas. Tá bom. Não lembro quando é que você virou o líder da equipe, mas tá bom. A mina dele tá doida e o cara já quer meter o pipoco na coitada. E aqui, eu já pego? Ah, ainda não pego. Que saco. Tá. Nossa, olha a proporção dessa arma, velho. Parece uma espuleta. O cara pega uma nerf para... O cara pega uma nerf para... Jogou pra entrar. Ah, caralho! Não! Não! Pai! Ela sobe a mão... Tô! Eu já pego minhas máscaras. Ah, foi mal Onde é que eu vou parar esse sangramento? E aí, parceiro, você não me ensinou como é que se cura Vou enfiar uma tosseira no braço Se liga Ai, bosta, ainda não é Ih, vou morrer, gente Ah, devo ter alguma coisa aqui Calma, 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 calma Caralho, eu não trouxe um curativo Pera, 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 pera Ah, filha da puta Ah, já era, tô, vou pro saco Filha da puta ali não me ajuda em nada Ai, meu Deus do céu Tô segurando demais Tá aqui? Lareira, lareira, puta, é verdade Oh, caralho, eu não tinha visto Ah, é só uma última vez aqui e depois deixa eu ir pro jogo principal, hein Que aí no jogo principal que o bicho vai pegar Puta, vou ter que ver a ceninha toda Tá, mas tá bom, vai Nossa, não pula Que soco Não sei se é, mas pode ser Tá, se não for A gente troca É, fala a segunda vez Eu preciso parar o que soco Não Nossa, não, não é Onde é que é? Onde é que eu vou? No banheiro não tem nada que possa me ajudar Aqui não tem nada que pode me ajudar Na mochila não trouxe seta nenhuma aqui pra... Ó, tem nada, tem nada, tem nada, tem nada, tem nada, tem nada Ai, vai, filho Ó Mano, não é possível, no banheiro não tem um curativo, velho Porra, pior que não tem memo O que eu faço? Bom Amor, acorda Acho que eu me machuquei, amor Amor Caramba, ela tem um sono profundo Ah, gente Não faço ideia Eu já desci, não tem nada, ó lá Ó Ah, já era G1 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 G1